Música Esse aqui é o Mirante 9 de Julho, ele é um espaço que existe desde 1932 mais ou menos e ele fazia parte das propriedades dos mesmos donos do terreno onde foi construído o MASP, o antigo Mirante Belvedere Esse lugar ele foi construído no período em que o túnel 9 de Julho começou a ser construído e na parte superior dele a gente tinha realmente um mirante, uma espécie de um pequeno obelisco que era um ponto de observação da cidade e que com a construção do viaduto da São Carlos do Pinhal, esse que a gente vê aqui em cima ele foi amputado da cidade Música Eu acho que o público que frequenta hoje em dia é de certa forma um público interessado naquilo que a cidade tem para oferecer como cultura de livre acesso Eu estava muito afim de conhecer porque é um dos lugares que São Paulo está descobrindo, né? É uma alternativa, eu acho que aqui é diferente, não temos lugares como esse na Austrália É minha primeira vez aqui É um café aberto, né? E tem a vista aqui atrás, bem bonito, bem bacana É a cara de São Paulo, assim Música Esse espaço, assim como o espaço do Mirante Belvedere ele já estava caminhando para algo que era mais de domínio de todos, mais da cidade, mais popular, no sentido mais amplo da palavra Música E o que tem acontecido aqui é que as pessoas têm feito desse lugar um ponto de encontro e também um lugar para se poder respirar a cidade num ritmo diferente daquele ritmo que ela imprime o tempo todo Eu acho que é um respiro bom para a Paulista, você está naquela loucura e vem num lugar desse que você se sente uau, sabe? Meio cara de museu, meio, né? Acho que é o espaço que faltava na Paulista, gostei muito da vista Muitos amigos disseram, olha a vista, mas é só tráfego Aos fins de semana, nas nossas sessões de cinema, que são sessões de cinema totalmente gratuitas e abertas a todos A gente coloca uma tela de projeção que fica exatamente em cima dessa área do salão e embaixo dessa área do viaduto e as pessoas fazem da escada de acesso uma grande plateia A gente tem também uma galeria subterrânea que foi descoberta no momento que a gente começou as obras do lugar E essa galeria, ela se chama Galeria Vertigem Eu vou mostrar para vocês como é que ela é, vem comigo Música Essa galeria aqui, nesse primeiro momento, a gente tem algumas fotos em backlight do próprio coletivo Rolê E a cada período expositivo, a ideia é que esse espaço receba diferentes ideias, diferentes conteúdos e diferentes intervenções artísticas Música Tá rolando um quê de descobrir lugares que antes estavam completamente abandonados e de repente você dá de cara com uma exposição fotográfica do coletivo É uma pena que isso só tenha sido descoberto tão recentemente, mas pelo menos foi É isso que importa Música Música